Uma escola técnica que tem qualificado profissionais de sucesso na área da saúde. Seu ensino de excelência tem sido reconhecido com sucesso em Sumaré e região. Para receber um bom atendimento na saúde, é necessário profissionais qualificados e atualizados. Pensando nessa necessidade imposta pela sociedade, Sandreli decidiu largar sua vida de enfermeira de hospitais e laboratórios para treinar profissionais. Nasce então, em 2008, o Centro Técnico de Saúde Atrium. A Atrium foi fundada em bases sólidas, tentando levar a região de Sumaré uma escola idônea e qualificada para formar profissionais de saúde nas áreas técnica, humanística e crítica no exercício de auxiliar e técnico de enfermagem. Parcerias para estágios em grandes e renomados hospitais também fazem o diferencial da escola. Atualmente, a escola conta com 400 alunos e duas unidades de ensino. O empreendimento tem o selo FUNDAP, Fundação do Desenvolvimento Administrativo, recebido por auditoria do governo. A atrium foi fundada em baseada 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 em base